E aí galera do canal, Bichurau, Leandro de Bresa aqui com vocês Nossos frangos aí, que nós tiramos na chocadeira da Eclopinta Todos bem grandes já A maioria aí com mais de um quilo pessoal Olha só TDzinho Isso aí tudo de raça diferente né A maioria é mestiço Mestiçozinho gigante, polaco gigante, balão Enfim, fizemos uma mestiçagem aí Jogaram o negócio ali, eles correram pra lá Fizemos uma mestiçagem de galinhas de raça grande E obtivemos aí esse resultado Mostrar pra vocês lá Minha saca jogou uma comida ali Eu vou mostrar aqui pra vocês Eles aqui reunidos Olha aí Esse daqui é um mestiçozinho gigante Esse grandão aí As galinhas de pintinho E esses frangos aí, esses pretos, esses amarelos, esses pedreiros aí Esses outros, tem mais aí Tem que ficar lá do outro lado Esses aí são os que a gente tirou na chocadeira Esse pedreiro aqui também é um mestiço de balão Aí tem mestiço de polaco gigante, mestiço de tudo E pra você ter uma ideia pessoal Esses pintos aqui estão Aí eu acho que uns três meses né Esses daqui E já estão aí batendo esse tamanho, esse peso Resultado aí excelente aí O galo, eu matei né Eu tô com esse daqui se formando Quem já tem medo das galinhas, como você pode ver Asa fechada ainda Mas já tá cantando já Algumas galinhas que já tem medo dele Ele já tá querendo se enterreirar Logo logo tá enterreirado né Já que aqui não tem galo Esse frangozinho aqui também Esse aqui é um combatente Esse daqui, esse preto Ele não é meu não Esse aqui É de um Com cunhado meu aqui né Ele inclusive bateu numa galinha minha aqui Hoje Tava querendo dar uma de marchão já E isso aí pessoal São os nossos Não vou nem dizer pintarinho mais né Já estão aí Quase virando os frangos Esse daqui ó Esse daqui eu já vi até um dia desse Ele querendo cantar Esse pretinho Tem um marronzinho aqui também Os pedreiros muito bonitos Ó Esse pescoço pelado ali é uma fêmea Tem um bocado ali do outro lado também Isso aqui é só uma parte Então pessoal Deixa aquele like aí né Se inscreva aí no nosso canal Se não for inscrito ainda Que Deus abençoe a vida de vocês A criação de vocês E até o próximo vídeo Forte abraço aí do seu amigo Leandro de Braz Valeu galera Tchau 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 Tchau